Fala, galera, aqui sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago pra vocês a correção, né, do PET 2, 2021, oitavo ano em educação física, semana 2. Mas antes de começar a correção, né, gente, conta com a sua inscrição no canal, hein? Bora se inscrever sem medo, né, que o botão não vai te border. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né, e ative o sininho que você sempre fizer correções de PET, e vocês serão notificados, né, PETzinho vale nota. Bora garantir a qualidade, vem comigo. Semana 2, unidade temática ginástica. Tema Exercícios Físicos da Pandemia. Apesar do estudante, nesta semana abordaremos um tema relacionado a uma situação que está impactando a nossa sociedade, nesse momento, a pandemia da Covid-19. Bons estudos. Atividade 1. Após aproximadamente um ano de pandemia, o número de mortes por Covid-19 no mundo estava em torno de 2,7 milhões de pessoas. De acordo com o texto, a quantidade de mortes que poderiam ser evitadas por sedentarismo é maior ou menor que as mortes por Covid-19. Podemos afirmar que o sedentarismo tira a vida como uma pandemia? Justifique sua resposta. A quantidade de mortes ser maior que as por Covid-19, né? Não podemos afirmar que o sedentarismo tira a vida como uma pandemia, pois apesar de 5 milhões de mortes por ano, elas poderiam ter sido evitadas pelas próprias pessoas. Atividade 2. Já o Covid não pode ser evitado e qualquer pessoa pode ser infectada. Atividade 2. Abaixo tem uma lista de diversas doenças. Marque com X aquelas que podem ser evitadas através de atividades físicas. Regular. Então, a diabetes, né? Marque com X. A obesidade, claro, né? O infarto, né? Problemas cardiovasculares você pode evitar. E muito, né? Fazendo atividades físicas regulares. A depressão, a hipertensão, né? Que a pressão alta também pode ser evitada da gente. Então, todo esse vasto de doenças, né, gente? Que trazem muito perigo para a nossa saúde, né? Todas elas podem ser evitadas, né? Apenas com atividades físicas regular. Você vê a importância disso. Atividade 3. Associa as atividades físicas à sua respectiva práticas corporais. Assinalando 1. Para exercício, esporte e lazer. 2. Para transporte e locomoção. E o 3 é para trabalho. Bora lá. E a padaria a pé? Vai ser 2, né? Transporte e locomoção. Lavar o carro é trabalho. 3. Jogar futebol. Exercício e esporte e lazer. 1. Praticar crossfit. 1. Deslocar para o trabalho de bicicleta. 2. Fazer aulas de ritidência. 1. Lavar a caixa d'água. 3. Fazer caminhada no parque. 2. Montar um móvel novo. 3. E cuidar do jardim de casa. 3. Então é isso, gente. É um nacional de correção, né? De PET 2, 2021. Semana 2. Educação física. Oitavo ano, hein? Se gostou ou não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, pode comentar que eu ajudo vocês. Gente, acabaram de garantir, né? Aquele 10zão aí, maroto, né? Educação física. Semana 2. De oitavo ano. Bora garantir também os outros PET, né? Olha o playlist aí, ó. Tem todas as correções de PET, hein? De oitavo ano. Semana 2. Então bora lá garantir aquele 10, né? Em matemática, português, inglês. Tem tudo lá. E se inscrevam aí no canal, hein? Bons estudos.